Oi, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar mais com as mulheres aqui. Você, mulher, acha que as suas mamas são muito grandes? Se sente desconfortável em público? Tem vergonha de ir em piscinas, na praia, usando trajes de banho? Então esse vídeo é pra você! Hoje, aqui no Doutoras Explicam, nós vamos conversar um pouco sobre a cirurgia de redução das mamas, que, tecnicamente, é chamada de mamoplastia redutora. Ela é indicada para pacientes que têm volume de mama muito grande, que pode até causar constrangimento social, dores nas costas, micoses embaixo das mamas e má postura. Agora, falando do procedimento em si, tem várias técnicas cirúrgicas e a gente escolhe qual vai usar, avaliando caso a caso. A mais comum é a técnica do T invertido, que você talvez até já tenha ouvido falar. Geralmente, a anestesia utilizada é do tipo geral. O tempo de cirurgia pode variar de 2 a 4 horas, dependendo do grau de dificuldade. A internação, em geral, é de 24 horas e a paciente vai de alta com o dreno em cada mama para evitar a formação de seroma, que é o acúmulo de líquido nas mamas. A paciente deve sempre seguir as orientações médicas no pós-operatório. Usar todas as medicações que foram prescritas, o sutiã específico e fazer o repouso, que, em geral, é de 30 dias. E quais são os riscos? A princípio, são os riscos que envolvem qualquer cirurgia, tanto com relação à anestesia, sangramento, infecção. Também pode acontecer a deicência, que é quando algum ponto se abre. As cicatrizes do tipo queloide ou hipertróficas. E menos frequente, mas mais importante, são as necroses. E falando da necrose, em raros casos a paciente pode ter a vascularização da mama prejudicada. Ou por tabagismo, por cirurgia na mama previamente, por diabetes descompensado ou algum problema vascular. E também dependendo da complexidade da cirurgia. Nos casos em que as mamas são muito caídas, muitas vezes a gente precisa reposicionar a aréola e o mamilo. E, nesses casos, a chance de necrose aumenta muito. E a paciente precisa ter essa noção de complicações antes de operar. E aí você também pode me perguntar, eu posso amamentar depois de passar por esse tipo de cirurgia? E aí eu vou te falar que é muito difícil. Em geral, os ductos das mamas são bastante lesionados nesse tipo de cirurgia. E amamentar fica quase impossível. Você tem dúvidas sobre esse tipo de cirurgia? Deixe nos seus comentários. As doutoras explicam.